Portofólio Mas que não esquece a sua terra natal A inauguração desta exposição contou com perto de uma centena de pessoas Foi das mais concorridas dos últimos anos aqui em Algestrel Já tivemos oportunidades de conversar com Carlos Filipe Vamos conhecer um pouco do seu trabalho e também da sua personalidade Da forma como encara o mundo da fotografia Afinal de contas, como é que tudo começou? Bom, eu iniciei o meu trajeto no mundo da fotografia sensibilmente em 2002 Foi através do IFP Fiz uma formação de fotografia analógica com o Luís Matias, que é de Algestrel E depois a partir daí fiquei, como costumo dizer, com o bichinho Fui fazendo alguns trabalhos Fui tirando algumas fotografias que oferecia Que divulgava, mas nada, sem pensar assim muito no ramo profissional Comecei de uma forma mais séria, a partir de 2006 Aqui em Portimão, comecei a fotografar crianças Oferecia as fotos aos pais, fazia books Apenas pela brincadeira E aos poucos as pessoas começaram a gostar Começaram a divulgar o meu trabalho Começaram-me a recomendar a várias empresas E desde então, desde há sensivelmente dois anos, dois anos e pouco É que eu estou mesmo a nível profissional a trabalhar no ramo da fotografia Trabalho com várias empresas de eventos, com hotéis, com discotecas Tenho clientes também que me contactam a nível individual E pronto, além desse trabalho, tenho feito várias exposições Tenho publicado trabalhos em inúmeras revistas Que algumas pessoas já viram, não sei E pronto, tem sido assim esse o meu percurso nestes dois anos e alguns meses já de trabalho Da fotografia analógica até ao suporte digital Foi certamente um mundo também de descobertas O que quer dizer que tem sido uma evolução constante Sem dúvida, sem dúvida A fotografia analógica, para mim, continua a ter aquela magia Como eu costumo dizer, a fotografia analógica tem outra forma de ser Porque nós temos uma maior preocupação Porque quando nós tiramos uma fotografia com uma máquina analógica Nós temos que pensar muito bem naquilo que vamos fotografar Nos dias hoje com a digital Já não temos tanta essa preocupação Porque podemos tirar um grande número de fotografias ao mesmo tempo E não ter tanta aquela preocupação De que vai ter que ficar bem logo à primeira Temos uma maior abertura Temos uma grande amplitude de opções para editar também Que com a analógica era um pouco mais complicado O que nos veio a facilitar bastante com a digital Regressando então às suas origens O Carlos Filipe é assim que assina o nome nesta exposição Intitulada Portfólio Mas o Carlos é então australense de Gema Viveu em Austrela até há cerca de 5 anos atrás Exatamente Eu vivi em Austrela até há 5 anos atrás Sou filho de Austrela e toda a gente me conhece E foi em Austrela que comecei realmente a dar os meus primeiros passos A nível não só da fotografia mas também das áreas artísticas Nomeadamente o teatro Porque fiz parte há alguns anos do grupo de teatro O Gaita aí em Austrela Hoje em dia com formação superior É presumo Ou está ligado presumo à área de educação Exatamente Continuo ligado à área de educação Trabalho com uma academia privada Aqui em Portimão Durante a semana Ao fim de semana Trabalho numa empresa de eventos E depois vou tendo os outros trabalhos pontuais Quando tem tempo Carlos, Austrela marcou também para este mundo da fotografia Isto está patente nesta exposição Com algumas fotografias que foram tiradas Foram produzidas em Austrela Eu escolhi Austrela para esta exposição de portfólio Porque como você disse Foi realmente uma terra que me marcou É a minha terra E escolhi vários trabalhos que fiz Porque não vou frequentemente a Austrela Mas sempre que vou levo a minha máquina E conheço alguns sítios Que têm o seu misticismo E que optei Para fotografar E para usar nos meus trabalhos Curiosamente Tem sido sempre esses trabalhos Que têm tido maior aceitação Por parte do público São as fotos mais conhecidas Mais comentadas Mais divulgadas Curiosamente São aquelas tiradas Exatamente aí em Austrela Inspira-se no que Carlos Quando tira uma fotografia Quando pretende fazer um trabalho Há aqui uma grande veia artística Ainda nesta exposição Que está patente na sala polivalente da biblioteca Isso é bem visível O Carlos tem efetivamente uma veia artística Por detrás destas fotografias Que não é apenas apontar a máquina E disparar Sim Sem dúvida Porque Há pessoas que me perguntam isso várias vezes Eu normalmente Em cada fotografia que tenho E quando visitarem a exposição Vão se perceber disso Eu normalmente Eu tento fotografar as coisas De acordo Da forma como me estou a sentir Ou seja Posso lhe dar alguns exemplos Por exemplo Quando eu estou Quando eu tenho Por exemplo Saudades de alguém Que já perdi Nomeadamente Posso lhe dar um exemplo A fotografia do cemitério Eu retirei-a Num dia Que senti imensa saudade De uma pessoa Que já perdi Nomeadamente a minha avó Tem outras fotografias que fiz Quando estava super feliz Que estava super contente E pensei Vou fazer Vou registrar uma fotografia Este meu estado de espírito Quase todas elas Têm uma história Que Todas elas têm um pouco de mim Têm fotografias Que têm Os dias em que eu estive doente Os dias em que eu estava chateado Os dias em que eu estava muito feliz E todas elas Retratam um pouco de mim Lá dentro E acho que isso também é visível Porque todas as pessoas Conseguem retenir De cada um dos meus trabalhos Algum sentimento E Dizem-me Pessoalmente Dizem-me Esta fotografia Claro se transmite-me alegria Ou esta fotografia Transmite-me tristeza E então Acho que é visível Ou é claro Que O meu trabalho Exatamente Tenho também um pouco de mim E como vou dizer isso Não é apenas tirar uma fotografia Eu tento retirar Uma imagem do mundo E costumo dizer isso Bastante vezes E se visitar Algumas das minhas galerias Eu escrevo sempre isso Porque não levar comigo Numa fotografia Aquele pedaço de mundo Que tanto me agradou O Carlos Curiosamente Além do artista Que é Do fotógrafo Que é É também Modelo Das suas próprias fotografias Exatamente Já me usei Bastantes vezes Como modelo E a fotografia De cartaz Também sou Eu que Estou ali representado Há pessoas Que já me perguntaram O porquê E é muito simples É que É muito fácil Nós Termos uma ideia No meu caso Eu tenho uma ideia E é mais difícil Para mim Explicar a alguém Como é que eu quero Que essa pessoa Se exprima Nessa fotografia Porque São sentimentos meus E são coisas Que eu quero Retratar Minhas E então Por que não Utilizar-me A mim próprio Para chegar Ao objetivo Que eu pretendo Para aqueles Que ainda não Visitaram a exposição O que é que Os mesmos Poderão encontrar E qual é a disposição Desta própria Exposição Na sala Da Biblioteca Municipal Então Para quem ainda Não visitou O que vão encontrar Nesta exposição Neste portfólio Que eu apresento São 22 imagens Representativas De dois anos Que estive A fotografar Desde as Cicografias Mais antigas Até aos últimos Trabalhos Que eu fiz A exposição Está disposta Em duas partes Em duas salas E poderão Encontrar Numa das salas Cor Vida Luz E Sentimentos Mais Mais positivos Por assim dizer Tem mais alegria Tem esperança E tem Talvez A minha forma De retratar A alegria De viver Na outra sala Na sala Cinzenta Aí se encontrarão Trabalhos A preto e branco Que transmitem Outro género De sentimentos Poderei talvez Dizer o oposto Talvez mais A saudade Mais a perda E mais Sentimentos Não tão Positivos Mas igualmente Fortes Digamos que é uma Viagem entre dois Entre dois mundos Em Aljustrelense Chama-se Carlos Filipe Artista Fotógrafo Também Ele próprio Modelo Para as suas Fotografias Não perca a exposição Portfólio Patente ao público Até o dia 16 de Fevereiro Na sala Polivalente Da Biblioteca Municipal De Aljustrel As entradas São livres De Aljustrel